Primeira partidazinha de Valorante do dia, vamo aquecer, aquecer, aquecer Recarregando A gente até ia roubar a skin dos caras que tem arma Vambora gente, cês sabem que eu sou pro player, né? Cês tem que me seguir que eu sou o líder Bora, bora, bora rapaz Eu acho que eu tô te ouvindo pelo Discord mesmo Aham Eu acho que ninguém tá te ouvindo no jogo não Por quê? Fica a ver aí pra falar com todo mundo, vamo ver se te ouve Tá dando equipe? E aí rapaziada, cês tamo escutando aí? Tô visto não Por que não? Não sei Recarregando Recarregando Pô, os caras não tão me ouvindo por quê? Tá de sacanagem? E aí Eita, tem costa Tem costa Eita, como tem? Aí, né? Nossa, faz Tá me ferrado Caramba Ajuda aqui, stay Cade a bomba, tá com quem? Spy que tá lá do outro lado Jesus Armado já Nem avisa Corre Corre, vai pra trás Corre Perdemos, cara desarmou Ah Os caras não avisam Tá louco Nós é muito ruim, rapaz Dá essa spike aí Dá essa spike aí E rapaziada, cês tamo ouvindo não? Tá ouvindo ele, Thiago? Não, faz demora o cara Mais uma hora lá O cara tinha falado Eu tava ouvindo Que não é a configuração do jogo aí Sei lá, rapaz Segura a ver pra falar com os caras Oba Nem apareceu onde tá falando Que carrega É? Contando aqui, seu Tem seu Eita merda, não Nossa Perdei Último jogador vivo Vai, Thiago, acelera Eles acham que tá no ar Restam 30 segundos Não Eles acham que tá no ser Prepara, prepara Que eles vão vir, rapaz Ai, cara Nossa, é muito ruim, hein Tava recarregando Por que que eu não tô ouvindo esses caras? Os caras não tão falando Os caras não tão falando Você que não tá Pode também Você que não tá conseguindo falar também Eu vou brilhar mais que os jardins deles Só comprar pistola Oi, gente Vamos parar de ser ruim aí Bora jogar igual gente Vou ligar o hack aqui Vai, Liança Bora Não Merda Não Isso, merda Eita, ele tá na onde? Só no C Só no ar, me perigo Mas eu tô no C Eu não sou igual a todo mundo Pra não Vocês querem que eu vou? Tomando a vida Ai, matou Respeita Tão tudo no B Tão tudo no B Eles tão todos no B Eles vão vir por aí, tia Por aí Não Por trás, cara Eu sei Esquerda Aí, ali, ó Tá de ouvir o barulho deles andando Tá tudo aí, ó Tá bom Caraca Último jogador vivo Morreram Eu sou igual a meu pitch Eita, só de xerife Eu matei todo mundo só na pistola Bora lá, bora lá Que é ruim, cara Eu sou ruim Aí, gente Vambora, hein Que agora eu tô de operator Aqui na situação, rapaz Morou, trota? Eu sou o que tá com mais que o Os caras não querem falar comigo, mano Que é um foda É uma palhaçada Eu acho que eles não tão te ouvindo Por quê? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim Viu? Plano que tá me ouvindo Partiu Cês tão me ouvindo? Não, pelo Tão me ouvindo, hein, rapaziada Acho não Nossa, que bala, rapaz Da onde que veio essa bala que eu nem vi Caraca Fiquei traumatizado Inimigo no ar Inimigo abatido Estou te assistindo, hein Não faz feio Armando na O, no B Tá no B, tá no B Tá no B Não faz feio Isso, eu tô em você Não faz feio Não faz feio Primeiro na Spike Primeiro na Spike Nossa Nossa Ah, faquinha, cara Nossa Foi a foda, hein Morreu na faca Depois eu que sou ruim Cê me respeita, rapaz Depois eu que sou ruim Eu só tacou mais quinto Eu tenho dinheiro Ah, então compra aí Que cê tem dinheiro Valeu Comprei, Thiago Uma pereita pra mim Boa O cara tá parando ali, rapaz Mata uma faquinha Tá renunciando Por que que os caras Não tá me ouvindo E tá te ouvindo Eu vou fazer o que eu falei Como é, rapaz Tá te achando que sou liso Eu te dou uma rodinha aqui Papaz, esse cara tá me ouvindo, não Caralho, pra ver Essa parede eu não gosto Jogador vivo Ai, cara Eu tô muito Sempre ruim Primeira partida do dia É sempre merda, cara É, tô mostrando Massacrado Deixa eu mostrar como joga Cê joga Tô comprando aqui Tô comprando aqui Vou mostrar como joga Vai ver, vai ver Os caras tá te ouvindo, cara Sim, vai ver Vai ver, vai ver Tudo de estiver certo Bora lá, time Tá, prego Otei E um costa, safado E um costa Ah, costa, velho Tá contigo, maneiro Cadê o aceito? Mete pra lá De 12 aqui, ó Pode arrastar pra cima Também que não vai É complicado Não se mete comigo Pai, cê tá me tirando? Eu tô, é ruim Eu tô, é ruim A mina aí, tá descontando Dei agora Não, pega comigo Hoje eu tô ruim Primeira partida Tá uma merda Para ver no que dá Ó, eu tô ganhando aí agora Acima e avante Quê? A impressão Viu, ela chutou um palavrão aí Nem pensar Cortando a... Ah, não, não Ai Ai O tiro Passou por mim ali Ai, medroso Ela deu um tiro no sniper Pegou na minha luca Pegou até o meu cabelo aqui Peguei a operator Agora você tá me usando Ah, mano, cê tá me tirando, fi Marque, marque você Faleceu, malucão Ei, te aguento Eu sei que era o bonzão Acho que eu já passei de você Não entendi Não sei que tava em primeiro Ah, não entendi, cara Cê tá ganhando uma quantidade de kill kill Ah, mas a diferença é que eu fiz A diferença é que eu fiz mais assistência Só que eu morro mais que eu Só que eu morro mais que eu Qual que é a assistência? É do meio? Não, é o terceiro É do meio, agora você morreu Hum, veio por aqui Aí, abate, é... Morte e assistência Tá mudando a comporabilidade agora E pra não tá aí Cê tá indo ser, meu Deus O que você tá falando com você? Eu tô nem aí com você Meu Deus É por isso que a gente tá perdendo Isso é ruim É mais sozinho e morre Paz Tá me achando cara de louco Você é Você tem cara de louco Não acho, eu confirmo Confirmo? Confirmo Olha lá, cara Eu tô com a câmera Eu tô com a câmera Relaxa Chegou, chegou, chegou Não, 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 não Deixa ele tentar Chegou outro Que vergonha Corre, vai, corre, corre Ai, corre Corre Aqui, tá aqui Que loucura Parece que não acaba nunca Fui, que medo Já tô com a mesma arma Desde round Ó, a gente vai tá mirando Bem ali que eu sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já faz mais uma saudade Já faz mais uma saudade Já faz mais uma saudade Que a gente não vai A gente não vai esperar Vai Já faz mais um tempo Que a gente não vai A gente não vai se Fala pra eles que eu não tô ouvindo eles Fala pra eles que eles não tão me ouvindo Mas eu tô ouvindo eles, hein Tá Mas ninguém falou nada Não, mas fala Vai na frente lá Só pra ver uma coisa Nossa Nossa Tomou também Tomou também Vai Cara, os caras marcou bonito Nós ali Eu falei pra não sear Eu falo Vai, mas você não quer Eu não quero é não Nossa Ficou cego Sai Para lá Olha aí Monstro, a solta Eu não quero é não Nossa, o cara de rombona Ai, já era Tiago puxou a faca no meu Não puxou a faca no nada É Não tinha o prazer Não tinha o prazer A não ser que você cita Todo mundo Uma taça na faca Aí eles caras Ele quer a luz Eu tô com você Caralho, o cara quer o din Ó, o Thiago tá ostentando mesmo, hein Lançando, lançando Arma pros caras, goreira Mas comprou o din pro cara, mano O cara não queria o din Tá achando que eu tô liso Você é liso Como o A Vai a sozinho Eu sei que você já marcou A Eita, porra Nossa senhora Vai citar sozinho no A Você tá ligado, né? A gente tá aqui, a gente tá aqui A gente tá aqui O cara não gosta Ah, vai matar ele Não importa Que bala Deixa eu te ver Tá olhando pra cima porque A gente acha que os inimigos A gente acha que os inimigos estão ali em cima Nossa Nossa Que bala Ele tá lá Prontou, né? Eu ia morrer, amigo Não, você é noob Ah, tinha errado Uh, acelera, rapaz Vambora Ele é matar ele Cê gostou da bala que eu dei no cara ali? Eu faço melhor Essa galera tá pra não te milhar É noob, cara É noob, é trota Todo mundo aí, todo mundo aí Vem aí, vem aí Vem aí, vem aí Vai sozinho, maluco Sozinho, o quê? É, logo Tá aqui, tá ali Oi, tô puta Eu sou a minha Eu sou a tua palavra De novo Eita De Uch Ai, de Uch Uch, não gosto dessa Uch Vai que no chão Meu Deus Na faca Meu Deus Eu não vi ali Você quase morrendo na faca Acabou Ai, que susto Maluco Tá matando o cara No seu time Tá tudo aqui, ó É que tá Vocês estão acertados Fazer o quê? Contra no jogador vivo Rapaz, ele tá sem chapéu, cê viu? É que ele lutou Falou ele no ultimate, ele tira o chapéu dele Última rodada antes da troca Ih, rapaz, nós é ruim, nós é ruim, nós é bom No entanto Eu vou comprar dois do dia aqui Uma pra mim ou uma pro cara O papo ele expediu o dia, hein Pode pedir aí, seu dinheiro era pra comprar outro Bora virar, bora virar Eles não tão me ouvindo, né? Merda, cara Por quê? Comprei Sou rico Recarreguei Ah, meu Deus Tá chamando seu riso? Ai, vou morrer Inimigo lá Bora lá, time Tem alguém Cortando a visão Tá contigo, Max Lava o fogo Tem ouro? Não O que que era que só faz isso? Ah, não Já era Vai que no chão, ah Ah, não, cara Os caras nessa parede Eu não tô recarregando, não Olha a merda Pensa no jogador Inimigo lá Nossa, rapaz Cara, cara Ele me foi tudo Nossa, o tanto Ainda pegaram a minha arma Todo mundo sabe Que o Saifers é bom Não tô incomodando não Já tem muito chão Eu vou dar um choque Eu quero ver alguém Parra pela minha defesa Os caras da minha área Tá traumatizado Aqui, ó Minimalaça Vou fazer um ace aqui Vou fazer esse Eu vou ficar bisulhando aqui assim, tá? Pode ficar tranquila lá na sua Bisulhando aí Alguém vai lá Alguém vai lá Olhar a B Fala pra eles olharem a B aí, cara Lá, foi lá Já falei Cabe de falar Cabe de falar Cabe de falar Fica só ouvindo, ó Pra ver vocês vão andar Au, au, au Ninguém veio B Vem, veio C Que coisa triste, cara É C, é C, é C Sem carga Ah, não É C, é C A gente monta o termo O negócio na área Os caras vai Assim Tô com o teu ofendido Nossa, apareceu doido ali Causei 78 No cabelo verde aí, ó É C, cara Falei pra vocês que Tiago, passa a carro pros caras, mano Eu acabei de falar pra eles que é C Eu já falei pra eles que é C Foi bem Pega eles, amigão Cãozinho, meu Último jogador Nossa, que tiro Que tiro É, vai ficar É isso, cara Eu quero uma Operator, cara Alguém compra Manda uma entreguinha aí Operator na segunda modalidade É um pouco complicado Entregue aí Ninguém Fala pro Antunes comprar arma pra mim Fala, Antunes, compra pra ele Ele tem, cara É a arminha de vacina Vai, 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 vai Ah não, mas o cara tá bem Aí, caralho Toma Tem uma no dominar Tem uma no dominar Tem uma no dominar Vem o Ana, vagabundo Vem o Ana Vem o Ana Vem o Ana, ajuda, ajuda Tá do aí Spike plantada Tá, ele perseguiu Olha a faca desse cara, velho Não tá afim, tá uns 50 reais, né? Pra mim, não é? Eu queria garrar com a pesquinha de arma Não pode não Nossa, é tudo aqui, rapaz É tudo, é, avisa que é tudo ser Avisa Tá tudo ser Tá tudo ser Tá tudo ser Vai, jet Vai, jet Vai, jet Sei exatamente onde vocês Spike plantado 3A Tá, pô Vai, tia Vai, tia Matei Pera, era Vai, só desarma Tá, tá, tá Pega o operator Pega o operator A minha operator tá no chão aí, ó Fica, galera, tá, aí, ó Fica segurando pra mim, cara Que essa arma é a cara de mar, rapaz Ó, cê vai de gracinha pra cê ver Tá louco Recarregando Tá louco Que eu aqui atrás Dá minha arma, hein Nossa, arma Cara, se cê não vai dar, cê fala que eu compro outra aqui, cara Vai, cara Já dei Seu noob Vai pra lá Fala pra alguém ir bem, mano Alguém cuida bem Beijo do outro lado Tudo lá, eu acho A maioria tá Entraram? Não Está entrando, está entrando Ah, é? Tá achando que cê é quem, gente Caste até um mínimo Cadê Spike? Não sei Qual que é o nome do... Recarregando Spike plantado Ah Respeita É que enfim, né, seu noob Respeita Olha nos olhos do inú... Ajuda Alguém tem que olhar a B Entrou, e trocou o palo Agora não, pai Agora não, pai Agora não, pai Já vou Spike no chão Meio A minha mataram por Spike Meio, cara Eita, pode estar vendo no B Pode estar vendo no B Vou tentar não virar Aí está virando Ai, cara Morreu Noob, morreu Spike plantado Resta um inimigo Hoje não, calmo Hoje não Já acharam mesmo que ia dar certo? Melhor me acompanhar Tô na onde? Não sei, não sei Deve ser ser Tem ninguém olhando Depois de começar a rodada Deixa, deixa Deixa Tem a, tem a, tem a Não, 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 não Ai, meu Deus Tá contigo, maninho Ó, doze kill, respeita Spike tá aqui, fala que Spike tá aqui na base deles Esse da equipe Isso da equipe Oh, rapaz Nossa, a Rene é maravilhosa Que isso, hein? O cara tava virando Vambora, rapaz Partiu a demorada Rapaz, não é possível O cara passou eu Ah, não Vai ficar assim Italo É reina, Italo Se tu ver uma reina jogando, jogando na tua equipe Pode dizer que ela vai subir mais vezes a kill Por quê? Porque é uma reina, né, Italo E reina são perigosos A reina faz tudo Ela se cura, ela cega Ela fica mais rápida Ela fica até invisível no ultimate Diz e achou um alvo Agora, se tu ver um cara jogando de reina Ou ele é muito bom Ou ele é muito ruim Nada Não tá achando ninguém, não Nossa, me matou agora o ordinário Batei através da parede Batei através da parede Basta Último jogador Não, sai daí Vai no shift Vai no shift Ele subiu Restam 30 segundos Ele vai armar, cara Vai te armar Tô rindo Spike plantado Tá na esquerda Você é burro, cara Você fez barulho Nossa, velho Você é burro, hein Por que você não matou ele primeiro Ele tava de costa, mano Você fez barulho Ele vai saber que você tava na bomba Deu mole, hein Deu mole nessa O importante é que eu tô mais que você Eu tô lá lá cima Quase a coisa na reina Você deu mole nessa, hein, Thiago Na moral mesmo Essa aí era pra ter sido fácil É, você foi clicar no botão na bomba Em vez de matar ele logo Ela ganha Vai tudo bem Não se mete comigo Eita, porra Tô vendo um passando ali É o que? Era uma jet voando Era uma jet voando Juju, eu abria a câmera Tinha uma jet voando Lá altão Ah, tá todo mundo doar, Jesus Toma, toma Viraram Certeza que vão virar Tá fado Para de pegar kill Quanto mais que tu pega Mais kill eu tenho que pegar Certeza que eles vão virar Que é postar contra E aí, outro, mano Spike plantado Matei um Botei Matei outro Oi Tô puta Não, não, não Vai, você Não Caralho, mano Era só atacando o Gamerá, mano Tá de sacanagem, velho É o último, né É o último O importante é que eu tô com 15 vezes Que você tá com 14 Eu morri 12 vezes Eu morri 13 O que você é, mano? Pergunta aí o que ele quer Fala, pergunta pra aquele que ele quer Tá tirando de mim Ou o Antur Sei lá Tô conseguindo mandar no chat também Não, mas eu não quero mandar no chat O que eles vão tremer? Aí, eu tô a 12 rodadas aqui Pra gente armando Tudo no ar Os caras vêm no ar Uma quadrada com ar Tudo no ar Muito paz Eita via no ar Boa, magistral, rapaz a 21 a 21 aqui eu tô falando é muito bom é muito ruim rapaz eu tô com essas que o sádio é sniper não tivesse com outra arma eu tinha feito também que ele vai pegar no fogo é esse que estão aí então eu vou pegar o sniper também vou fazer um ace aqui uma caça de uma pessoa sozinha aqui uma pessoa vai vai aham eu vou dar um tiro e vai pegar no 5 ó malandro ai ai bazuca o problema é que os caras não vêm lá os caras devem estar indo a ou b porque eles fizeram bagunça aqui na c então viram lá na hora pode ser que seja bem só uma ela tá mocadona ela deve ir a quer ver certeza que ela vai eu tô com a câmera eu tô com o silvio tá tudo lá ela vai ficar aqui tá aqui tá aqui ai espera eu preciso dessa aqui o cara faleceu que maravilhoso cara eles mandaram o bb no chat eles não me alçam e nem não precisam ver eu quase que eles não vão ver eu tenho quase certeza que eles não vão ver quer ver eu tô vendo bebê moi tá bebê mesmo tá bebê mesmo eles podem virar esses daí é esses cara é muito ninja para virar e aí eita é o que é a espotar no ar no meu fiozinho meu fiozinho mais verdade tá fácil eu tenho eu e você outro dia não tô ficando melhor aqui que é você né você é mais pai que é B eu tô no mal aqui não tem ninguém eu vi isso não é não é não é a eita tem a tem a tem a questão 30 segundos e aí o jogador ai me pegou ai cara tinha céu eu vi subir no céu a gente me batou eu não tinha aqui certinho na cabeça tomara tomara tudo bem nós tem que ganhar mais uma não é ganha mano sacanagem a gente vai virar uma cabeça pergunta aí pro Antunes que que ele quer se ele quer alguma coisa fala que eu tô ouvindo ele fala Antunes o Ítalo tá te ouvindo Antunes o Ítalo tá te ouvindo tá oi o Fênix fala que o Fênix ele tá perguntando se tu quer alguma coisa que tá tirando nele que não fica não tem medo todo meu ah não velho os caras nunca vem lá inimigo no meio e quando vem quebra meus fios vai lá o Gizzi Spike no chão a questão é a minha magistral nossa nós é zica rapaz tá maluco mano fica acima de você eu vou morrendo nas vezes tá sacanagem rapaz respeita top 3 é louco mano que partida doida que é essa e 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